Senhor Deus, vai entrando com providência, vai quebrando todo laço, todo mal, toda armadilha do inimigo, o Espírito Santo de Deus toca nessas vidas, nessa noite, vai abençoando grandemente, quebrando todo laço, toda armadilha do inimigo, toda opressão, tudo aquilo meu Pai que está fazendo para destruir, vai entrando com providência, vai quebrando todo laço, vai repreendendo toda obra maligna, obra satânica, tudo aquilo que faz meu Pai, em nome de Jesus, Espírito de contenda, Espírito maligno que está agindo sobre essas vidas, Espírito maligno que está agindo sobre essas vidas, Senhor meu Deus, nós entregamos nessa noite, nas mãos do Senhor, Senhor meu Deus, vai abençoando grandemente neste momento, neste momento meu Pai que nós estamos orando, neste momento que nós estamos apresentando ao Senhor, vai quebrando todo laço, todo mal, vai quebrando toda a ação do inimigo, toda obra do inferno, toda obra maligna que age sobre essas vidas, vai visitando nesta noite meu Pai, vai quebrando todo mal, toda opressão, toda casca de demônio, obra do inferno, toda obra de macumba, feitiçaria, bruxaria, obra que é feita na mata, na cachoeira, obra que foi feita meu Pai para destruir esse casamento, para destruir essa vida financeira, para destruir a sua casa, seu lar, em nome de Jesus meu Pai, vai entrando com providência, o Espírito Santo de Deus vai tocando meu Pai, vai abençoando grandemente neste momento de oração, vai abençoando neste momento que nós estamos orando nessa noite, a igreja está orando meu Pai, a igreja busca o Senhor nessa noite e apresentamos meu Pai, essas vidas que estão nos ouvindo, essas vidas que estão conosco nesta noite, vai abençoando, o Espírito Santo de Deus vai quebrando todo laço, vai quebrando toda maldição, toda obra ao contrário, todo mal Senhor meu Deus que age sobre essas vidas, o Espírito Santo, tudo aquilo que está amarrado, seja desamarrado aqui nesta noite, seja desamarrado todo mal, seja desamarrado todo espírito de contenda, toda obra do inferno, toda obra maligna, vai abençoando essa noite meu Pai, todo mal, toda opressão, todos os pensamentos, toda obra maligna, seja repreendido, seja repreendido meu Pai, todo espírito de contenda cai por terra, todo espírito maligno, obra do inferno, obra maligna que age sobre essas vidas, seja repreendido nesta noite, seja repreendido, o Espírito Santo de Deus começa a tocar neste lugar, começa a tocar nessas vidas nesta noite, Senhor meu Deus, toca nesse ciclo de oração, abençoa meu Pai, essas irmãs, abençoa cada um que está orando nesta noite, cada um que está aí orando pelas suas vidas, em nome de Jesus, oh Deus poderoso, vai nos abençoando grandemente nesta noite, vai abençoando o Senhor meu Deus, tira esse espírito de fraqueza, esse espírito de fraqueza, a pessoa não consegue orar, a pessoa não consegue buscar mais o Senhor, vai orando, buscando o Senhor nesta noite, em nome de Jesus, oh Espírito Santo de Deus, vai tocando grandemente nessas vidas nesta noite, vai tocando grandemente nessas vidas que estão orando conosco, vai abençoando o Senhor meu Deus, em nome de Jesus, vai ao encontro nesta noite meu Pai, vai ao encontro nessas vidas nesta noite, eu oro e apresento ao Senhor, vai ao encontro dessas vidas, dessas almas, dessas pessoas que estão sofrendo, essas pessoas que estão tristes, essas pessoas que estão magoadas, essas pessoas que não tem condições em nada na sua vida, eu oro e apresento nesta noite, vai ao encontro meu Pai, abençoa grandemente em nome de Jesus, e quebra todo laço, quebra toda opressão, quebra toda obra maligna, toda obra satânica, toca nessas vidas nesta noite, Senhor meu Deus, toca nessas vidas, toca com o poder da oração, em nome de Jesus, toca com o poder da oração nesta noite, oração nesta noite meu Pai, chega,